Música Caipira já vem de berço, vem do mato a formação A sua identidade, são os teus carros nas mãos Alô família sertaneja, com licença, salve salve meu Paraná querido A partir de agora estamos chegando com mais um programa Caldeirão Pé Vermelho A partir de agora nós vamos juntos curtindo o melhor da música sertaneja É o nosso encontro sertanejo de todos os finais de semana aqui na tela da TV Grandona da Carlos Correa Borges Aqui na Grande Maringá, muito prazer eu sou o Geraldo Guedes e a partir de agora tem sucesso, tem alegria Aqui no programa da família sertaneja, de lá pra cá deixa eu cumprimentar a cena aí meu querido O baixista é o Júlio, obrigado pela sua presença o Júlio Ele é baixista da banda Fácil Numinosa e hoje está nos dando a honra de estar com a gente aqui Carlinhos, bem-vindo meu rei, maravilha E aqui o nosso maestro né, anta Armandinho do Acordeon Quero agradecer a presença do pessoal que está com a gente aqui também Acompanhando, não vai mostrar, não vai, não vai Alô Pigmeu Um abraço, está pelas estradas do Brasil fazendo show E ele mandou aqui ó, pode levar o Júlio que vai dar conta do recado Um abraço para o Pepe, alô Pepe, no carrão junto com a gente aqui Esse menino que tem uma história fantástica O nosso convidado de hoje é ele Que tem andado por aí afora, já gravou, já faz sucesso nas redes sociais Já fez dupla e agora segue as estradas do Brasil A carreira solo, estou falando de Gustavo Mata Fala Geraldo Guedes Seja bem-vindo, que vozerão é esse rapaz Bom dia rapaz Bom dia, satisfação tem você meu compadre Prazer é meu viu, sempre Eita, fica à vontade aqui no nosso caldeirão, beleza? E você, você que está aí acompanhando a gente Você já pode começar a interagir Você que está aí assistindo a Band Barigás Já pode começar a participar do 9991270182 Porque hoje tem muita moda boa E a gente abre o caldeirão com ele Gustavo Mata Segura esta emoção Você vai rir Quando eu pedi pra lhe fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez Num grande amor Uma noite que eu sinto que eu acredito no seu coração Vou tomar mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Uma noite que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Que encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Menos disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Uma noite que eu sinto que eu acredito no seu coração Vou tomar mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Uma noite que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Que encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Oh paixão Gustavo Mota abrindo nosso caldeirão Pé vermelho Destampando o panelão aqui na tela da Band E que satisfação, hein? Aqui é sucesso e alegria E alegria a gente precisa cultivar Cultivar a alegria Sabia que é bíblico isso? Cultivar a alegria? Deteronônimo Não, é eclesiástico Eclesiástico 31 Ah, tá vendo? Não entendo de bíblia É importante E alegria a gente tem aqui E passa pra você Amigo, amiga Você que nos honra sempre Com a sua valorosa audiência O Carlinho vai vir com a dupla dele É do Rocha e Daniel Vai vir cantar O Pepe também é cantor solo, né Pepe? Faz barulho por aí afora Vai cantar também Qual que é o Aliança vai cantar? Vai estar no meio da nata, né? É, você viu? É, você viu? E o nosso maestro é o nosso Aliás, quando ele fala Aliás, fica tudo quietinho Porque ele é o nosso espelho aqui, né? Ei, Galder Você tá acompanhando aqui o Gustavo Mota? Ó, precisou de um gaiteiro Boená, sua barbaridade Então fala com o Che Fala com o Galové aqui Vamos, mas conversa Mas vamos conversar pouco hoje Porque tem muita moda no programa, não é? O que você preparou pra nós aí? Brasil-Argentina Do Brasil-Argentina O Gupeno e Gabriel Essa música fez sucesso O Gupeno e Gabriel fez sucesso Nessa época Quem viajava com ele É o nosso querido maestro O Paulo Mazetti Seu fã e você é fã dele Alô, Paulão Abraço pra você É de Brasil-Argentina Vai embora! Já comprei um passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé E Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra onde? Pra Argentina Já comprei uma vida E na minha vida E se senti Sou calor Ela me leva o novo É bom ver Em seus olhos E em seus olhos Eu não fico Nenhum minuto Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo eu viajar Eu não vou pra Argentina Tô indo te buscar Ela mora na província De Santa Fé E Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Argentina Já comprei um ar e vi Me dá-me um dia E se sentir E se sentir Surtador Eu não fico Nenhum minuto Eu não fico Nenhum minuto Mas nesse país Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo eu viajar Eu vou pra Argentina Oh, 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 oh Tô indo te buscar Oh, 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 oh Tô indo te buscar Oh, 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 oh Gustavo Mota cantando, recordando os grandes sucessos aqui na tela da Band Que beleza, hein? E você de longe, perto de queira que você esteja Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho Aqui é mais gostoso Fica com a gente, ponto 6, ou melhor, 6.1 E para a região de Paranavaí, 15.1 Deixa eu mandar um abraço para o nosso comandante aqui Alô Pitbull, um abraço para você Pitbull É o nosso comandante aqui É o diretor do programa Caldeirão Pé Vermelho Não faço nada se ele não der ordem É, tem que obedecer o Pitbull Até porque, apesar de ser vacinado, mas ele é bravo Anta nós Deixa eu mandar um abraço lá para o Vale do Ivaí Alô Cid Um abraço para o Cid e para a Cid Pai, filha, família inteira Acompanha a gente, muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Alô São João do Ivaí Daqui a pouquinho eu vou falar o nome do pessoal Que está sempre nos acompanhando aí Tá certo? Muito obrigado Você sabia o compadre? Ele, sabia que esse cara aqui é meu compadre? É, compadre, batizei a filha dele e ganhei outra Também Porque eu batizei a Carol E a Luísa também me chama de padrinho E aí vira aquela briga, né? Mas agora dá um tempinho para mim Daqui a pouco tem mais sucesso Porque agora eu preciso falar para você Pais e pessoas responsáveis Vou falar da Escola Santa Ana Que tem o melhor para você E também para o seu filho Com uma estrutura moderna, fantástica Para garantir qualidade de ensino Para o seu filho O Colégio Santa Ana, gente Tem 35 anos já de existência E faz parte das escolas conveniadas No Sistema Positivo do Ensino Dá uma olhada no VTzinho Para você conhecer a estrutura O Colégio Santa Ana está desde 1987 Na cidade de Sarandi Preparado para proporcionar aos alunos Um excelente período estudantil Com qualidade no ensino E professores capacitados para educação infantil Ensino fundamental e ensino médio Salas climatizadas Parque infantil Sala de educação infantil Quadra poliesportiva coberta Laboratório Museu Refeitório E estrutura completa Que os nossos alunos precisam E é claro Com muita segurança O Colégio Santa Ana Preza por qualidade Adotou o Sistema Positivo de Ensino Um dos mais eficientes do país Tudo que é feito na escola Passa por critérios de avaliação Buscando o máximo de aprimoramento Para ser empregado na sala de aula Então venha conhecer e se surpreender Com o que temos a oferecer Rua Guia Pó, número 83 No centro de Sarandi Colégio Santa Ana Professores qualificados Alunos bem preparados São imagens que chamam a atenção Mostrando todas as estruturas Que tem lá na escola Santa Ana Inclusive que tem como missão Formar um cidadão consciente Críticos, empreendedores E principalmente seres humanos Autênticos e preparados Para os desafios da vida Investir em qualidade É investir no futuro de sucesso Escola Santa Ana Matrículas abertas Telefone inclusive na tela Para você contactar É o 32 64 15 92 Fala com a Irone Fala com o Marcio Fala com o Pedro Fala com a equipe Eu disse Colégio Santa Ana Da Sarandi Atendendo toda a região Você sabia que aqui Aqui Tem um parceiraço nosso que gosta de moda? É sério? Tem Rapaz Esse é bom hein Você abre espaço para eu fazer uma com ele aqui? Com certeza Ah Você sabe aquela música vestida de seda? Sei E eu vou cantar essa música com esse cara Então Alô Chiqui Chega pra cá pra cantar comigo Pega esse microfone aqui Vai por lá Isso Vai por lá Isso Vem pra cá Chiqui Sol maior ou Fá maior? É vocês que sabem aí O que vocês falaram Vai aqui Eu vou ficar de pé aqui Vem meu comandante Vem pra cá Chiqui Não Pega esse microfone Traz o microfone Chiqui Não Traz isso aí Fica comigo Aqui está em casa meu filho Esse é o Caldeirão Pé Vermelho Chiqui Que prazer rapaz Prazer todo meu Então vamos ficar juntinho aqui E agradecer você Por ter um canal de televisão Que abre esse espaço Pra todas as duplas Vim aqui vender o peixe dele Legal Isso aqui é importante Isso aqui é o programa Da família Certa Deixa agora o seguinte Você me dá a honra Esse dia eu elogiei você Num outro canal aí Que nós fizemos E pedi permissão E elogiei Porque Isso é uma coisa que Duas televisões só em Maringá Abra essas porteiras E a gente fica feliz Porque é o que a gente gosta Exatamente Agora escuta aqui Você vai cantar comigo Essa aqui ó Ô paixão Segura Meu bem Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no canto Com marca de amor Vestido de seda O seu maniquinho Também me deixou Rock no cantinho Não tem mais valor Se não sendo aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um tapo humano Sem minha querida Ousado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já me acendo a luz No meu quarto Quando morro em mim Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver Dois copos Vazio na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Que nós Dois amados Vestido de seda O seu maniquinho Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor E não sendo aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um tapo humano Sem minha querida Ousado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Anda! Oh, Guedes, obrigado pelo espaço aqui Fica aqui pra você cantar mais uma comigo Oh, todo prazer Vamos te perseguir Até aqui o Gustavo Mota cantando com a gente Uma piazza na boa aqui Você sabe quem tá assistindo nós agora No seu tempo de descanso? O Camilo e o Marquinhos São engenheiros de som aqui na televisão Um abraço Assistindo nós lá Sem eles Você imagina Ah, nós ficamos fora do ar Como é que nós íamos ficar Sem essas feras aí? Um abraço Como é que é o nome do outro parceiro lá, Pitbull? Que tá cuido Que cuida também da Hã? O Fábio Flávio Então um abraço pro Flávio Pro Marquinhos E pro Camilão Eu vou te falar uma coisa Ô Guedes Muita gente vê aqui Aqui é fácil Dura lá por trás É, tem um monte de gente Esse som Essas coisas É O negócio não é fácil não, rapaz Sabe quem também tá escutando nós lá? O Sid Manielsen É, eu falo nerd sim pra ele Agora é o seguinte Vai lá na barranca do Ivaí? Não, não Tá aqui, rapaz É o pessoal da televisão Tá de folga hoje Porque você não vai ir lá Você canta de galo Não dá disso Vou pedir licença pro Gustavo Mota Faz mais uma comigo Faz mais uma Vamos embora um Ah, vamos fazer aquele negócio lá do Ei, um quarto de hotel Será que sai isso aí? Faz um dói Vem um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Como a estrela Sendo o céu Sei que já é madrugada E o solo que não vem Será que me convém Sair assim corta da estrada Conversando com a solidão Vai voltar um certo alguém Será que me convém O corpo da cama Tão tentada Se ontem eu por lá passei Saudade abertou Mas não parei Minhas mãos mudaram firme No volante E o carro acerei O que esforço Desin o destino Fuzi da realidade E o suportando a saudade E aquela cidade Foi deixada É que esse meu desatino Eu a mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que me satisfaz Conversando com a senha Pra encontrar um certo alguém Será que me contém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu pular passeio Saudade apertou, mas não abri E as mãos que moravam vindo volante E eu carrassei Porque hoje no destino Hoje na realidade Eu sou portando a saudade E aquela cidade foi deixando atrás Porque esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno Oh, coisa boa Que me satisfaz Obrigado por esse espaço aqui Muito obrigado Obrigado você Obrigado por esse espaço aqui E tá presente no meio dessa esfera aqui O Mota E esse menino do violão aí Eu fico feliz de ter você aqui com a gente O Afasto, muito obrigado Muito obrigado O gaiteiro que é meio suspeito Mas né Mas presta Ó gente, não sai daí não Uma dica importante pra você Que está assistindo nosso programa Agora pra você Que tem o seu carro Precisa comprar peças e acessórios Espia aqui comigo, Chiqui Na tela da Band Amigos Autopeças Com mais de 20 anos de tradição A Amigo Autopeças Vem atendendo Maringá e região Com preços e atendimentos especiais Em peças e acessórios Para veículos nacionais e importados Venha você também para Amigo Autopeças Na Praça José Bonifácio 304 Abrida Brasil em Maringá Falar com os amigos Josileide, Vanderlei e Ourico Fone 44 3262 4144 Em Maringá Amigos Autopeças Um abraço lá para o amigo Josileide, a equipe inteira Que atende você com aquele carinho especial Passando por lá Pra tomar um café Fala que viu aqui No nosso programa Caldeirão Pé Vermelho Um abraço Lá pra toda a equipe Que atende sempre com aquele carinho especial Anta, esse é o nosso Caldeirão É a nossa festa sertaneja, né Mas agora a gente Eu preciso conversar com você Principalmente você Meu amigo aposentado Personista Você que já está Há tempo sofrendo com dores Aquelas chamadas dores das costas Por quê? Porque tem o bico de papagaio O atrito chegou A artrose também Você já não tem mais aquela circulação sanguínea Aliás, está sofrendo com dores e mais dores É porque você não está dormindo bem, não é verdade? E não está dormindo num colchão magnético E nem conhece os produtos terapêuticos da Sonopaz Olha, a Sonopaz Ela vem trazendo o que é de melhor pra você Inclusive fazendo a diferença Olha na tela pra você ver Olha, qualidade de vida, gente Você não tem um colchão magnético ainda da Sonopaz? Então, a Sonopaz tem o que há de melhor pra você em colchão magnéticos Tem também pelo preço justo Por quê? Porque vem direto da fábrica ao consumidor final E que tem o melhor preço, inclusive, em colchões Com essa diferença toda Inclusive, aquelas massagens progressivas Para uma noite de sono relaxada, gostosa Você que está assistindo o nosso programa E agora tem também o infrovermelho longo O magnético, a energia quântica Então, você precisa de um colchão desse? A Sonopaz traz para você Com preço especial Olha só A R$ 2.490 R$ 2.490 Ô, Pitbull, você sabia que esses colchões aí As pessoas vendem a R$ 7, R$ 8, até R$ 9 mil Pois, pela Sonopaz Só R$ 2.490 Telefone na tela Frete grátis para todo o Brasil E você pode falar com a Juliana Fala que viu aqui na tela do nosso Calderão Pé Vermelho Eu disse Sonopaz Ah, de Sarandim para o Brasil Gostou de fazer um modal aqui com o Chiquinho Que veio visitar, vai assistir o programa Rapaz, são fãs, cara Ele faz, ele trabalha por aí também Agora você preparou alguma coisa do Rick Renner? Exatamente Ela é demais Ela é demais Vai para todas as moças bonitas Que estão acordando cedo e assistindo nós aqui Sabe por que, menina? Porque vocês são demais Ah, Gustavo Bota aqui Na tela da banda Cantando A música que faz sucesso no Brasil Simbara Eu não tenho um jeito lindo de me olhar no sono Me despertando o sono Loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Segura o coração Ela tem um brilho forte Viver de estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro Que me faz prisioneiro Um louco sonhador Vai! Ela não sabe me prender como ninguém Não tem seus mistérios Não sabe se fazer como ninguém O meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Ela é demais Eita Aqui na Tela da Band Tem a sua festa sertaneja Todos os finais de semana Não esquece não Sábado e domingo Às oito e meia da manhã A gente se encontra aqui Na Tela da Band Ó, tô de olho E hoje Gustavo Mota participando com a gente Vai mandar um abraço Pro povo de casa lá Mandar um abraço Mandar um abraço O povo não, né Mandar um abraço Pra todo mundo lá De casa Papai, mãe Letícia Molecada toda, hein Deixa eu falar um negócio aqui Eu quero mandar um abraço aqui Pro sétimo barbershop O Matheus O cara que dá o talento aqui na juba Beleza, Matheus? Tamo junto, moleque Olá, Matheus Abraço pra você E abençoado E já agradecer Esse povo aqui, né Rapaz Rapaz, vou falar a verdade, né Já pensou se não a gente tivesse ensaiado? Ô, Galo Velho Você não tá falando com o Arnaldo Fala aqui Não, quero dar os parabéns pra esse cara aqui Aqui é um baita de um veleiro, hein É difícil, hein Fazer o que ele faz E dá um abraço pro pessoal do Bandeirantes Tá todo mundo assistindo o nóis E fala pra ela Porque Semana do Velho Tá lá pro Presidente Prudente E a Vani E a Vani Um abraço pra ela também Só isso Pro pai, pra mãe Pra todo mundo Ai, mas ó Mais uma vez Minha colinha sumiu É Júlio Júlio Jéser Júlio Jéser Bachista Da banda Face Luminosa Tá aqui daqui a pouco No final do programa Você vai saber como faz pra encontrar ele Depois a gente encontra Não se preocupa não Muito obrigado, viu, Júlio Pela sua participação com a gente aqui hoje O Carlinho já é de casa também E moleque bom, caramba Taca demais E quando a gente fala do Carlinhos É claro Olha ele ali Faceiro, lemborde, embarcado Mais desconfiado Que é cego, amante E acompanhando a gente aqui Eita Alô, Dudu Rocha Um abraço pro C Abençoado lá na cidade de Nova Esperança Vem pra cá, rapaz Cantar com a gente Obrigado aí pelo carinho Tá assistindo A audiência nossa é boa lá, Carlinhos? O povo assiste mesmo lá Rasga Alô, Nova Esperança Estamos chegando Rasgando com tudo Para abraçar Pra uma festa grande de mais Cavaleiro que vai decolar ele Pitbull, pitbull, pitbull Em nome da emoção Ó, gostou, Pitbull Ó, com esse clima todo A gente faz uma pausa E volta em dois minutos É lá em cá Caipira já vem de berço Vem do mato a formação A sua identidade São os teus calos nas mãos Opa, já estamos de volta E vamos dando sequência Com o nosso Caldeirão Pé Vermelho O programa da família sertaneja Que privilégio Entrar na sua casa Todas as manhãs De sábado e domingo Para poder trazer a boa música sertaneja Vamos lá, me ajuda aí Para quem não me conhece Agora vou me apresentar Me chamo Geraldo Guedes O lobão do Paraná Sou do mundo dos calbóis Sou da festa do pião Eu sinto muita alegria Apresentando o Caldeirão Sabe por que, Caldeirão, velho? Porque aqui é só Rodão Você é meio doido Ô, Gustavo, faz mais um som gostoso Para nós aí Convite de casamento Ao som do violão do Carlinhos Esperança Ó, que nome artístico bom Carlinhos Esperança Vai, começa com você A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu adeão Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconjegar Em outros braços E sair com tantos braços Me sentindo tão sozinho Um pouco sabor amargo Amargo do ciúme A gente quando não se assura Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fiquei calada Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas e o papel bonit Solente emoção Quando acabei de ler No cantinho ambiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Eu vou com o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assura Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fiquei calada Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel bonit Chorei Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho ambiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Outra E olha eu estou pegando meu celular aqui JP É Gustavão Mota Porque o povo está participando com a gente aqui Eu preciso mandar alô Deixa eu ver aqui Você que está aí acompanhando o nosso programa Para você participar com a gente Pitbull Se eu não falar o nome hoje Eu falo no próximo final de semana Mas o que eu falo Eu falo E eu falo no oferecimento especial De Vignote Imóveis Daqui a pouquinho tem aquela dica importante Para você Que está acompanhando o nosso programa Deixa eu ver aqui Alô Caldeirão Tem gente participando comigo aqui Deixa eu ver quem são as pessoas Ah deixa eu ver aqui Alô Ezequiel E a Luzia Da cidade de Paissandor Estão com a gente aqui também Isabel Flores Do Jardim Pinheiro 3 Aqui na Grande Maringá Ah deixa eu ver aqui Olha estou assistindo O seu programa aqui Apucarana Meu nome é Daniel Alô Daniel Alô Apucarana Um abraço para vocês Bom dia Estou ligado no seu programa Manda um alô aqui Para o sogro O Santiago Para a sogra Terezinha Que adora o seu programa Que adora o seu programa Somos de Jardim Alegre E o meu nome é Maria Está vendo A gente vai longe Alô Jardim Alegre Vai no Ivaí Muito obrigado A Cleide E o Ligerinho E a Elaine Lá em São João No Ivaí Estão acompanhando a gente Muito obrigado Cleide e o Ligerinho São meus amigos Que também estão com a gente aqui Bom dia Caldeirão Pé Vermelho Estou assistindo vocês Manda alô Para nós aqui O marido Rodrigo E para Deixa eu ver aqui Maria Não O marido Rodrigo E o Santiago Mas o nome dela Ela não colocou Um abraço também Para a Sidney E a filha Lá na cidade de Lá no Barra Preta Na cidade de Jardim Alegre Bom dia Geraldo Grande abraço para vocês Aí meu nome É meu amigo Meu amigo É o Boi Aqui de São João E vai aí Alô Boi Estamos chegando Manda um abraço Para o Paulão Que é meu brother O Paulo Mazete Ele está falando aqui Que é brother dele São João de Bahia É Sou a Cleide de Sarandi Manda um abraço Para todos vocês Assistindo aqui Lindo sanfoneiro Toca demais Faz um gaitá Deixa eu ver 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 É Cleide Um homem é bom mesmo Wesley de Sarandi Também E a esposa Estão assistindo a gente Ali pertinho Do colégio Como é que é o nome Aquele colégio ali Helena Colodi Não Helena não Aquele outro ali Aquele outro Antes Como é que é o nome Ah esqueci Ah esqueci Esqueci Ó gente Daqui a pouquinho Eu falo de Vigruta e Móveis Porque tem mais um aí Tem mais um Tem uma moto Do Zé Zé de Camargo Mais o Luciano Eu quero ver então Eu quero ver Gustavo Mota aqui Na tela da Band Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um monte de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar Seu nome Quase uma loucura É uma loucura É um monte de saudade Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Dentro dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você pra mim Lança lá para os corações Apaixonados Vício demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um monte de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura É uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter você pra mim Eu quero ter você Eu quero ter você Sua casa através do sinal 6.1 E também pela internet É, você pode participar Com a gente Agora gente Presta atenção Eu preciso falar com você Que tem um sonho Em ter a sua casa própria Chegou em Sarandi Mais um loteamento Da Vignota Imóveis E desta vez É o Aurora 4 Que está imperdível Pra você Que quer adquirir O seu terreno Financiamento Com parcelinhas Bem pequenininha Ah, você precisa conhecer Vignota Imóveis Lança Mais um empreendimento E é o Aurora 4 Dá uma espiada aí Atenção você De Sarandi Maringá E região Estão abertas As vendas Do Jardim Aurora 4 Mais um super lançamento Da Vignoto E MHX Empreendimentos Um bairro Totalmente planejado Pra você Realizar o sonho Da casa própria As obras Já estão Em ritmo acelerado Não perca As condições Especiais De lançamento Visite O nosso plantão De vendas E conheça As nossas formas Facilitadas De financiamento Jardim Aurora 4 Sucesso de vendas Aurora 4 É da Vignota Imóveis E mais uma vez Um abraço especial Para a Sueli Vignoto Para o nosso querido Aliás A equipe inteira A equipe inteira O Eduardo Vignoto Muito obrigado Pelo carinho Alô Bec Vignoto Abraço pra todo mundo Muito obrigado Pelo carinho E você agora já sabe Vignoto Imóveis Aurora 4 Realizando o sonho De muita gente E ajudando a construir Sarandi Um abraço Para toda a família O Gustavo Mota Chama Bom, daqui a pouquinho Nós vamos saber Como é que faz Para encontrar você Nas redes Para contratar você também Mas agora Mais uma música Pode ser um Bruno Marrone Agora? Vamos nessa Deixa Essa música é churonada demais Ô paixão Aqui na tela da Band Tem Gustavo Mota Cantando Deixa Eu pelo menos falar de nós Por um minuto Me ligar Na hora que a saudade A vontade A perdão Na busca Incessante De outra Vou encontrar Tentando achar A saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história Metade de mim Oh, isso é Eita! Deixa 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 todo mundo Com água na boca Curtindo o melhor Da música Sertaneja Matando saudade Curtindo o sucesso Da atualidade Os botão Que conta a história A gente Aqui Na tela da Band Vai revivendo tudo isso Com muito carinho Olha Deixa eu dar uma dica Para você Que acompanha O nosso programa Você que quer Comprar móveis rústicos Você sabia Que a Batentes Rotor Está inovando Cada dia mais E além de portas Batentes Janelas Tudo que você precisa Para o acabamento Da sua construção Da sua casa Do seu apartamento Agora também Tem móveis rústicos Que combina com o caldeirão Nesse clima gostoso aqui Dá uma espiadinha No recado Atenção Para você De toda a região Chegou Chegou E já é tradição Batentes Rotor As mais belas E sofisticadas Mesas E cadeiras Portas especiais E sob medida Clientes Mestres de obras Engenheiros E arquitetos Precisam conhecer As novas tendências Dos amadeirados Muxarabes Pergolados E demais decorações Em madeira Material de qualidade Nas mãos Dos melhores montadores Fazem toda a diferença Aí na sua reforma Ou construção Chega de meio termo No Batentes Rondônia Você irá se surpreender Batentes Rondônia Muito obrigado pelo carinho Alô Thaís Alô Léo Ô Léo Você está convidado Abençoado Para vir tocar uma viola Aqui com a gente Muito bom Moleque Uma grande promessa Muito obrigado Matentes Rondônia Você já sabe Então agora passa por lá Fala que vira o caldeirão E a certeza De um atendimento excepcional Coisa boa Quem que nós vamos mandar Abraço mesmo Alô Sevo Pato E Ronaldo Muito obrigado Está acompanhando Na cidade de Floraí Nossa Muito obrigado Pessoal de Floraí Estive lá já Pregando lá E olha que benção Pessoal maravilhoso E assiste a gente lá Muito obrigado Pelo carinho Da audiência É Ô meu comandante Eu estou à sua disposição Já pode começar A conversar com a rapaziada aqui Já pode Hã? Já pode né Bem Gustavão daqui a pouco Eu já falo com você Porque eu quero agradecer É O Júlio Ô Júlio Obrigado pela sua participação Um baita do baixista Trabalha por aí afora Fazendo sucesso Com a banda Fonte Luminosa Ô Júlio As pessoas que querem Falar com você Que querem te seguir O endereço eletrônico Tá aqui no rodapé Né? É esse aí É esse aqui Então tá certo Olha Pode seguir o Júlio Pode curtir Pode fazer contato Com ele Telefone Você que precisa de um baixista Pra você que é músico Fazer os cachês Olha que o rapaz É bom hein Rapaz é bom Substituindo aqui O pigmel Com a mesma propriedade Um abraço Júlio Obrigado irmão Obrigado Carlinhos Esperança Carlinhos Esperança Te dei um nome artístico Vou patentear E vou cobrar depois Carlinhos Endereço tá aqui debaixo Precisou? É só chamar você Pra fazer cachê É banda É dupla Sentaneja É show Porque ele tem a dupla dele Do Rocha E Daniel Pode convidar também Né? E é bom E é bom Moleque bom Ô Galdério Pra levar você Pra qualquer parte Desse país aí É só pagar Viagem de avião Aqui gente Ó O endereço do Armandio Da Cordeon Está aqui Telefone E o Facebook Você já leva ele Pra qualquer parte Alô meu querido Pepe Tá aqui Apareceu aí É só Contactar Que o menino está E nós queremos Mais uma vez Eu quero agradecer Também o Chiquinho Que participou comigo aqui Né? Um abraço Chiquinho Gustavão Obrigado viu cara Valeu meu querido Valeu Como é que faz Pra encontrar você Nas redes sociais Telefone é 44 99807 2977 Está passando aqui Rede social Instagram Arroba cantor Gustavo Mota Com dois T E Facebook também Arroba cantor Gustavo Mota Tá certo Obrigado pela sua participação Você precisando aí De um cantor da noite Pra fazer o barzinho Pra fazer o show Pra fazer evento De praça pública Enfim Do jeito que você quiser Quer Gustavo Mota Acústico vai Quer Gustavo Mota E banda vai Quer Gustavo Mota E Caldeirão Vai também Vamos todo mundo pra lá Obrigado viu Fala nisso Como ele já falou Esse cabra aqui Viaja comigo Anda comigo O Armadinho Trabalha com todo mundo Meu Deus do céu Vamos fechar o programa Bora O que você vai trazer Pra gente encerrar Estrada da vida Zé Rico Não poderia faltar Alô gente Bonita A gente se encontra No próximo final de semana Se for na vontade de Deus Com mais um Caldeirão Fecha o programa Agostão 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 Para Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas visas Se esvureceram E o final Da corrida Chegou Canta assim comigo Vai Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo secou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Da corrida Chegou Vai Gustavo Mas o tempo Se encolhe Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Desta vida Chegou Minha estrada Minha estrada Chegou